No Vale do Aço, a vacinação contra a poliomielite foi prorrogada. Pais e responsáveis têm até o próximo dia 30 de junho para regularizar a caderneta de vacina. A estratégia vacinal completa é o que garante a erradicação das doenças. A vacinação começou cedo nessa unidade básica de saúde do bairro Jardim Panorama, em Patinga. Os pais levaram os filhos menores de 5 anos para serem imunizados contra a poliomielite, que é considerada uma doença altamente contagiosa. A enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde conta que o número de crianças vacinadas ainda é baixo no município. Eu acho que é um cenário nacional a baixa frequência dessas crianças na vacinação. Nacionalmente, a gente vem vendo aí uma baixa cobertura nacional de vacinas, seja ela do calendário básico, seja nas campanhas, até mesmo da influência que a gente está no período de inverno e está tendo essa condição aí de baixa frequência dessas crianças. O Brasil não registra novos casos de poliomielite desde 1989. Porém, com a constante queda na taxa de coberturas vacinais, o retorno da doença é uma preocupação das autoridades de saúde. A gente tem que ter essa consciência em trazer nossas crianças para vacinarem, para que essas doenças continuem erradicadas, igual, por exemplo, nós estamos na campanha de poliomielite. A poliomielite está erradicada desde 1994. Então, a gente não quer que esse vírus circule para causar uma paralisia em nossas crianças. A Deise sabe muito bem sobre a importância da vacina contra a poliomielite. Ela foi uma das primeiras a chegar na UBS, onde o filho foi vacinado. É bom, né? Que ajuda a evitar muitas doenças, né? Eu acho muito importante dar sempre em dias, né? Direitinho. A senhora aproveitou e veio aqui para atualizar outras doses, né? Sim. É de um aninho dele. A imunização contra polio segue até o próximo dia 30. O prazo, que terminaria no último dia 14, foi prorrogado com o objetivo de imunizar 95% do público-alvo, que são as crianças menores de 5 anos. Em Patinga, as doses estão disponibilizadas em todas as UBSs, por via oral, as tradicionais gotinhas. Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a poliomielite em Patinga, a Secretaria Municipal de Saúde adotou uma estratégia. Contatos são feitos com os pais que são orientados sobre a importância da vacinação. Nós aqui, enquanto equipe de saúde, nós temos nos empenhado muito através dos agentes comunitários de saúde. Temos ligado para as famílias, temos corrido atrás dessas mães, né? Para que elas possam trazer suas crianças para imunizar, né? Mães, pais, responsáveis, né? Porque se nós, enquanto pais, não trouxermos nossas crianças, não respondermos pelas nossas crianças, como que vai ser? Além da polio, outras doses de vacinas também estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. O objetivo é colocar em dia a caderneta de vacinação da criança. Historicamente, a vacina está presente aí no nosso dia a dia. Ela é muito importante, são vacinas comprovadas, são vacinas que têm a eficácia comprovada, né? Na prevenção de doenças aí que já estão erradicadas e que causam tantos prejuízos para nossas crianças e para nós, para adultos também.